Bargulho é doido, pra ganhar dos amigos só fazendo front Barrigozinho de balão, bebeu dordade Sozinho, de canchinho Tá ligado mano, manda seu papinho no sapatinho Meu nome é meu papinho, cê tá ligado Esse ano, o senhor acha que hoje o olho entra em crise Cê não conhece esse preto abortado Homem dele, cê tá no abacitinho Ah, na moral, tá de marola Melhor você parece até a frente de um golbola Puta que pariu, menor, esse é o Azevedo Já falei, melhor pra tu sair, canta samba e reto Tá ligado meu papo, menorzinho, tô te dizendo Você fala pra caralho, nem a barba tá fazendo Tu já tá ligado, menorzinho, cheguei te dou um esculacho Tá ligado que pode ser, pra caralho Aqui tive até um sabor melhor que desodorante Você só nasceu porque tua coroa tem mão na chante Bargulho é doido, eu vou no improvisado Eu nunca vado, mas é que a coroa duro você nesse voo Mas tá deixando o menor que você caiu, menorzinho Que a realidade hoje aqui é meio fria Eu conheço o atalho da chate Mas o melhor integrante até hoje é o da rua É o da rua aí, meu nosso filho da medo Você parece até uma seda moldada no pico Só que eu tô rindo, parceiro, esse é o Azevedo Olha aí o seu peito, tá dando a seda Olha o meu dedo Tá ligado no meu papo, né? Nós tô te dizendo Nós te bota pra panada Tá panada, tá bom, tudo sai correndo Tá ligado que eu chego no improvisado Tu já fala pra caralho Marcarim, tu ouve lá Da rua é o número 1, fica esperto Tu acha da rua foda porque ele fez um clipe tudo de calcinha no deserto? Tá bonita, Maruso, seredolo Você tava de marinho vermelho em cima de dois cabelos Não, é por isso que você tá tão grande Ele não fez um clipe de girinho de calcinha no deserto Foi tanto ou não, só o contrário Fez o clipe do Orochi, chapadão de calcinha e todo preto Ah, foi exatamente o contrário Fez você e o Azevedo de Maroa do Barbário Aí, minha nóis, é o clipe do da rua Aí, parceiro, vocês duas nu e cura Pega pra visão, a dor da janela e o clipe Mas tem clipe do da rua, você vai, tá na rua Tu já tá ligado que eu cheguei Não vou falar nada demais, tu tá ligado Tu já usa pra sua voz Bagulho é doido, eu mando uma coalinha Tá usando calça de 2011, ela tá andando sozinha Corra, bota um pouco a mesma roupa Azevedo é o vida louca mesmo, ele quer que se foda Aí, meu Deus, essa parada, ganho dinheiro pra caralho Vem com a camisa preta desbetada, é foda Aí, pega a visão, se respeita pra caralho Mas veja que não é, então que não Aí, menor, quando eu rimo, eu faço o dingo Pior, Azevedo ainda dando pala de furrindo Na moral, tá de maior, os caras querem tirar onda Mas tá me sentindo doela Tá ligado no meu papo, meu nozinho Vou mandar pra ela Tu tá falando da minha calça, meu nozinho, meu nozinho, meu nozinho Puta no dado da minha calça, meu nozinho, meu nozinho, meu nozinho, meu nozinho, minha calça Eu não tô pelado, para de vacilação Seu chinelo é trinta e oito, calcão, arrasta no chão